Olá pessoal, eu aqui de novo, vou trazer pra vocês hoje uma receita de uma cerveza Ela é bem refrescante, bem prática de se fazer Hoje aqui comigo tá minha ajudante Alice Boa tarde A gente vai tá fazendo hoje um creme de papaya e um creme de manga Alice vai tá colocando um sorvete de creme no copo pra gente processar Quem não tem processador, esse creme pode ser feito com um liquidificador Ele também pode ser servido junto com um licor de cassis Eu não tenho ele hoje, pois aqui na cidade eu não encontrei pra comprar Mas ele fica muito bom sendo servido com um licor de cassis Nessa receita a gente vai seguir a medida de umas 3 bolas de sorvete de creme pra meio mamão papaya Posso te ajudar não amor? Pode aqui Dá pra pôr em mão mais no ar, calma A gente vai te rodar Aí 3 bolas de sorvete de creme Meio mamão papaya Meio mamão papaya E processar Segura o copo Vai Falta um pouquinho de sorvete Segura o copo Pai, segura o copo Que meio sorvete Que meio sorvete Então pai Vai acabar Segura o copo Vai acabar o copo Ai fala, você esqueceu Ah, pode processar ele É só servir Que ele está pronto Esse fica o nosso creme de papaya Agora a gente vai dar continuidade fazendo creme de manga Você não disse que eu ia... É só... É só... É só... É...